Olá pessoas, hoje eu vou mostrar pra vocês como tá ficando aqui o meu espaço do meu fogão a lenha. Ele tá meio paradinho, tá jogadinho aqui, ó. Porque eu não tô usando no momento, tô tentando aumentar aí a chaminé pra não incomodar os vizinhos, né. Ninguém reclamou, mas eu sei o meu lugar, então ele tá no momento parado. Em sequência você vai ver como a gente estriou ele a primeira vez. Mas por enquanto ele tá assim, ó, ainda não usei nem essas panelas de barro. Estamos aguardando aí a oportunidade pra colocar ela aí no fogo. É, tô mostrando pra vocês como ele está ficando, né. Aí a gente ainda não terminou esse espaço. A gente colocou aí o azulejo na parede, foi meu esposo que colocou. É, tô tirando isso daí porque tá, no momento tá enfeitando, tá decorando. Claro que quando eu cozinho eu tiro isso tudo, né. É uma porcelana onde eu tô plantando as minhas suculentas. É, isso aí é uma bifeira, porque ele vem acompanhado com uma bifeira. Ele também, eu comprei ele, ele veio em módulos. E aqui a empresa montou. Eu liguei, eles trouxeram, paguei aqui na chegada, né, na entrega. Foi muito rápido. Tipo, dois dias já estavam entregando. Eles fizeram um trabalho maravilhoso de instalação. Ficou tudo direitinho, conforme deveria. Eu é que tive que depois desmontar, né, e invertir aí o lugar. Então, saiu um pouco do padrão. Mas ainda assim ele funciona, funcionou muito bem. É, aí eu tô mostrando o que eu já tenho aí no canal, essas coisas que eu tenho reutilizado. É, eu peguei aí esse suporte de garrafa de uísque, pra poder guardar aí os utensílios que a gente usa pra fazer churrasco. É, a gente ainda não comprou a churrasqueira também, mas eu tenho uma churrasqueira móvel. Então, a gente usa churrasqueira móvel. E aí tá, ó, é, isso aí que eu também já tenho no canal. Tem um quadrozinho ali que não deu pra focar, mas é, quem lava, quem, melhor, quem cozinha não lava. Isso aí é um puxa-saco. As paredes ainda não foram pintadas, tá, gente? A gente colocou aí o azulejo, pra dar uma aparência melhor, né, já que a gente vai fazer comida pra não ficar naquela parede. É, o contato com a parede, então a gente colocou esse azulejo aí. Quem colocou foi meu marido, com a minha ajuda. É, a gente não tinha experiência nenhuma disso, mas aí tá aí, a gente colocou. Tive que botar um cimento aí, ó, pra poder tapar as brechas, né, pra fumaça não sair. Aí a parte da lenha. E eu quero fazer aí uma comida bem mineira, gente, bem mineira, porque eu sou carioca, mas eu gosto de fogão a lenha e eu quero uma comidinha mineira. E aí é um pequeno tour do meu espaço, que eu chamo de área gourmet. Aí, ó, o dia que nós fizemos, a primeira vez que nós usamos, ele tava novinho, tá vendo? Fiz uma feijoada. Aqui no Rio de Janeiro a gente come feijão preto, né? Então, eu fiz uma feijoada da hora, um arrozinho, uma farofa, uma couve e ficou muito bom. Depois disso já cozinhei outra coisa também, mas por enquanto ele tá parado por conta da chaminé, até eu conseguir a chaminé. Porque é muito difícil aqui no Rio de achar a chaminé, gente. Mas olha aí como era antes. Já foi usado. Eu espero que você goste desse vídeo que eu tô aí preparando pra vocês. Deixa um joinha, deixa um like, compartilha nas suas redes sociais. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito. E olha aí, gente, a mudança, ó. Olha como é que tá diferente o espaço. Tá no mesmo lugar e ele era assim. Até o próximo vídeo, gente. Beijos. Ah, e fica aí com as minhas flores de janeiro. O mês tá acabando, mas eu tenho que mostrar minhas flores de janeiro, minhas 11 horas que são lindas. Eu amo esse vaso, que ele fica bem florido. Você também não acha que ele é lindo? Tem as amarelas, tem as brancas. Eu tenho um vaso com bastante amarela, branca, rosa e vermelha, mas infelizmente não floriu, então eu não gravei. Mas fica aí, gente, um beijão. Até o próximo vídeo. Beijos. E xalão. Graças e paz. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.